Os amor santo é 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 Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Ah, nina, nina, nie, nie, ah, nia, 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 Aleluia, Hosanna! Aleluia, Hosanna! Aleluia, Hosanna! Aleluia, Hosanna! Aleluia, Hosanna! Amém. 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 Aleluia! Oh Sama. Samai. Oh Sama. Aleluia. Sama. Oh, salva! Aleluia, salva! Oh, salva! Aleluia, salva! Aleluia! Aleluia! Aleluia, salva! Aleluia, salva! Aleluia, salva! Amém. 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 Não pensava que uma pessoa poderia levantar a sua voz. Começar a adorar ao Senhor. Maraboush. Maraboush. Adonai. Adonai. Shama. 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 Oh, my God. Shama. 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um maravilhoso Deus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. O que é isso? Amém. 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 Amém.